Foi mais uma vez aqui na feira de carnaval, o pessoal tem um gado aí, tem porco, tem criação de bode, tem ovelha, tem dois burros aí para vender, muito bonito, e tem aí dois juntos de carote aí, nutrido aí, então chega lá para a feira, vamos mostrar para vocês aí, que está em casa aí, ver como é que está os animais aí, você que está chegando no canal pela primeira vez, e gostar, dê aquela curtida, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Pessoal que na feira de carnaval também hoje tem gado, tem a junta de gado aqui do Miguel aqui, que o rapaz estava em quanto é mesmo? 3.800, é um boi que é uma beleza de bonito, tem a junta de galocha aí do Miguel aí, boa danada, 3.800, vou mostrar aqui o boi aqui do, o boi aqui do rapaz aqui, essa luta juntou uma de boi aí bonita aí ó, o rapaz estava em 5.500 neles aí, é um bicho mimoso, olha, é um animal grande, na feira de carnaval está melhorando, está tendo um burro ali para vender, tem um burro ali que é uma beleza para vender ali, tem porco aí tem o verde, tem bode, aí os animais são só 5.000 aí, é o tamanho do bicho, é grande. Então pessoal aqui estamos, temos aí os porcos do seu Ribamar aí, o seu Ribamar o Loro também está rendendo de porco? é o nosso aluno, o nosso aluno aqui é o Rio de Boa Loro, qual é o teu aí Loro? é aquele burro para vender, os dois ali, o burro de 5, todo o dinheiro aquele burro lá, é? é e aqueles outros ali? aquele ali é do amigo que está assim, da cachoeira é para vender também, é? é é para vender, é é que não, já tem a sensação do burro esse porco é teu, é? é mostra aí o bicho aí é quanto esse bichão? bichão é de 200 de 200? é baixo, é? é baixo coisa boa mas é barato o bicho, hein? barato e só bolo no Pernambuco a vinte conto um quilo aí já dá para fazer o dinheiro, não dá? é de parte do dinheiro, a gente tem o futuro que a gente só vende o que vale, o futuro sem dar a Deus e esses bichos ali é teu também, esse bichinho? é do é do Caboclo da Cachoeira é teu não, e qual é teu burro aí, esse daqui, é? esse aqui e pão de burro, quatro anos e meio burro e barato quatro anos e meio? é e cuidado, bicho pode querer te pegar aí é mancha demais aí é famoso mesmo, hein? é mancha de carroça, hein? é mancha de carroça, cangalha, cela rapaz, não tem nem marca do peitural ali para carroça é, mas aqui não, aqui quem faz é a gente quanto é o bicho deixe? é dois quinhentos dois mil e quinhentos? é agora o bicho deixe aí é famoso mesmo é com cela e tudo ou não? não não, né? pelado eita bicho forte a gente vem carregando lenha dos burrinhos fracos aí eu posso mesmo é barato mesmo é barato mesmo é barato mesmo isso aqui é quatro mil quatro mil quatro mil, é ei burro, famoso rapaz, hein lô, por que que isso aí está alterado desse jeito o preço? é, por que o nome está fora do preço? quatro mil e esse dois mil dois quinhentos esse mil aqui que é uma criança a coisa é boa, só vende dois mil quinhentos é que é que a venda eu não trago para mostrar não eu estou com medo dos pés da fila ali não, pode é Deus, deixa ele descontar nos pés da fila aqui isso aí ele está barato mesmo e os porcão aqui, os três a duzentos, né? a duzentos agora vamos para o senhor Ribomaz e vamos lá, os grandão aí é quanto? rapaz, hoje é que tem preço bom hoje é que tem preço bom o senhor Ribomaz conversa logo com o povo aí e divulga aí seus bichos rapaz, a minha divulgação aqui é fazer com o engenheiro é um prazer receber o senhor Ribomaz aqui baseando a entrevista dele e o prazer é todo meu aqui apresentar o senhor Bacurim a gente só tem como agradecer a sua presença aqui e o canal que cada dia que passa, né? graças a Deus está avançando mais pessoal lá do Pacujá o Pacujá está bem vendo? estoura, rapaz tudo está tudo hoje só está estourando é mesmo valeu um abraço um abraço para a galera lá do Pacujá lá do Mucambo lá do Graça, né? lá da Lapa alô é é o Edton Lopes na Lapa que gosta dos meus ricos também, né? lá ali é todo mundo ali que está em Serra da Lapa do Pacujá, Graça é ontem na feira da da de São Mísio aí contei com os rapaz lá do Graça foi comecei com eles lá eu nem sabia quem eram agora vamos ver o preço do bicho aí rapaz, você disse aqui é o seguinte o preço aqui está um preço adequado é adequado é a leitor de de oitenta reais sessenta reais leitor de sessenta a oitenta, né? sessenta reais a leitor sessenta, aqui tudo é fêmea, né? é rapaz, aí a bicha anda são grande rapaz, é que eu não gosto muito de rir comer carne de porco olha a leitor dessa aqui de sessenta reais olha aí dá quase dez quilos a bicha olha não é mesmo? é, rapaz é é que eu comprar sessenta reais de carne ali só dois quilos é de carne ruim o rir foi para barpa foi para render mesmo o rir foi para render mesmo foi para render você vai aí os grandão aí? hoje aqui de duzento de duzentos e cinquenta a duzentos aqui lá de duzentos a cento e cinquenta bacurizinho de macho de setenta reais setenta reais deu para tudo a preço adequado é tanto que o rapaz já vendi no carro é mesmo, você vai agora tem uma 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 pessoa que que falou aí olha para cá desse lado aqui é melhor para filmar olha que eles ficam com dor dos porcos amarrados pelos pés entendeu? eu falei para eles que há muito tempo o pessoal usa essa essa prática né? rapaz bom, aí é o seguinte essa prática não é tão conveniente não é muito bom né? não é muito bom para o bichinho não mas o nosso obstáculo de amarrar é porque a maioria das vezes quem vem comprar quer que amarre para poder levar de levar né? e não traz um reservatóriozinho de levar soltinho é mesmo tá entendendo? aí é dois trabalhos quando você está amarrando para vender para um freguês às vezes você perde outro freguês está entendendo? é verdade mesmo do tempo não é? e já fazendo amarradinho assim não a gente traz com uma alvarinha com um jeitinho aí o freguês também fica bom de levar é fácil de levar isso já o porco de raça pura que eu tenho lá em casa que é o é o quatro colchão com com o petran que é o que eu tenho lá em casa aí saiu eu já trago ele soltinho numa caixa adequada para a pessoa levar deslocar tudo já no seu reservatório tem não é? porque não pode amarrar mas o porco mexer você pode amarrar é, está certo eu gostei muito das leituras as leituras são grandes mesmo a 60 reais uma leitura dessas aqui quem gosta de fazer um churrasco já dá um churrasco essa é de meona aqui essa outra aqui essa outra aqui eu vou pegar aqui no peso da bicha aqui a bicha está gordinha olha ela já dá quase 10 quilos olha aí deixa o preço aqui tem que fazer é barato mesmo é o próprio criador não quer vender é porque traga 60 reais uma bicha dessa é barato mesmo não sei como é vamos agora descer o número aí que alguém pode se interessar aí é 9 e 2 9 e 2 24 64 60 e 9 e 7 60 e 9 e 7 e aí amanhã nós estamos lá na feira de São Bendito e depois de amanhã na feira de Olinda na Olinda rapaz falar em Olinda pessoal da Olinda bom dia para todos lá meus amigos eu digo olha domingo eu estou com a mercadoria excluída só aquela mercadoria de qualidade para vender na Olinda e na feira de São Bendito amanhã só coisa de ser sensacional pois aí aqui eu já tive contato do senhor Liduíno lá na Veneza lá na Veneza é que ele ele me falou que foi lá e comprou uns pôr no seu lá meus freguês lá ele falou assim eu vi seu vídeo lá fui lá com seu Ribamar comprei lá uns os macurinhos dele lá é verdade comprou e fez negócio ele falou ele falou para mim ele falou para mim ele falou para mim está bom muito obrigado você ter que passar por lá do seu Ribamar um carro bom bom negócioiro né é isso aí Ribamar um abraço especial aí para o seu Liduíno lá e toda a família dele lá é o Guilherme tem a Alice né e a Dona Francinha que é a esposa dele e toda a família Fausto lá no lá em Veneza e o Bajara é isso aí Ribamar prazer que bom pois é galera aí esse burrão é 2.500 eu quero falar aqui para o Márcio lá em São Paulo que o rapaz do Carvalinho da outra semana aí falou que o menor preço é 1.300 se quiser está em contato com ele está até aqui na feira que ele não quer falar nada aqui a moça do burro chegou aí e falou que o bicho é 3.500 o burro dele seu mué é bancho de carroça? de carroça de carroça bancho de tudo aí o burrão foi 3.500 aí o louro estava sacanhando dizendo que o dele era 2.500 mas o será 4.500 olha é está aí 3.500 mas o bicho é é um animal bonito viu e é novo o bicho é né aí a burra para render também 3.000 a burra também aqui está rendendo 3.000 o bicho meio dos pés do bicho ali tudo são bichos famosos aí gordo chega tão liso né aí o senhor mora onde é não tem telefone para contato não não eu moro bem na confeira só para perguntar quem é o Tarsis o Tarsis né pronto Cachoeira do Sul ou do Norte é lá perto da oficina de França aí você onde é tem dois carvalos tem dois carvalos tem dois carvalos lá tem dois cê não trouxe os carvalos também pessoal de todos os carvalos na próxima sexta tragam os carvalos para cá para apresentar aí para apresentar aí tem um rapaz em São Paulo que quer comprar um carvalo carvalo lá dentro de boa carvalo bom de boa carvalo machado todo o negócio de gosta está bom aí pessoal se interessar né o pessoal que na filha de carnaval Tem essa grande carrada de melancia aí Olha o tamanho da carrada imensa aí É muito grande Aí pessoal O posto falou que veio do campo maior E aí, olha E ela não muda Aí ela veio para o discípulo boa e morro Onde é que está a unidade da bichona? 10 reais A 10 conto aí, olha Mas se for para revender tem preço bom Tem preço bom, né? Fazer preço para o lado da impalco Faz e você tem não para contato? Não, já tem pessoal Tem não, né? Isso aqui eu não trabalho com ela Não trabalho com ela direto não Direto não, não é de pesquisa, né? Isso aqui eu fui com a viagem Aproveitei que eu sentava de melancia Então eu vou mostrar aqui de perto Aqui pessoal Mas se mostrar uma aí não se arrependeu Só não é mel porque é melancia Mas é boa de doce É boa de doce Aí pessoal, a carrada de melancia aí, olha Eu só ficava aqui assim Para mostrar, olha Um monte de melancia E aí, olha Carrada grande mesmo É muita melancia, viu? Direto da frente do caramba Não quer dizer que você Foi fazer o freto, aproveitou E trouxe o carradão de melancia Rapaz, o freto é a frente Leva um e traz outro É, tá certo Porque caminhão não é como a mulher Se deixar da vazeira é prejuízo É mesmo Tem que ser um no traço E um na barriga É seu, é? Quanto bichinho dele? A 25, olha Mas o galo ali não era 25, né não? Galera 30 Tá vendo eu tô aqui Em carnaval o pessoal vende aqui um colorauzinho A lata é quanto? A lata é quanto, mãe? 20 20 o saquinho aqui é de quanto? 2 De 2 reais Aí o movimento da feira de carnaval mesmo, gente Tá assim, olha Tá assim, é meio pouco ainda A feira é pequena, não é grande, né? Tá pequena só o pessoal da região aqui, né? Tá pequena Aí Tem cebola de 1,50 Tem temato de 2 reais 3 reais de tomate E a pimentinha aqui Pimentinha de cheiro aqui é 1 real Aí a batatinha, né? Piquinha, pimentão E as bananas aqui é de quanto? 3 reais 3 e 4 As grandões devem ser 4, né? E as pequenas de 3 Pois é, pessoal Aqui na feira de carnaval ainda tá devagar ainda Por causa da pandemia o pessoal tão, né? Tão devagar, né? E aqui na feira de carnaval nós estamos aqui na barraca do João João Pé que chama tudo de Yaya, vão? Eu fui criado com os Yaya Ah, João Aí o Seu Gerardo de Souza lá no Rio de Janeiro Falou que tá chegando aí, vão Abraço pra tudo Dizem que tá chegando na área Aqui tem Um sacão de pimentão aqui é quanto? 2 2 reais E esse tomatezão bonito 5 real o quilo Batatinha 3 real o quilo Tá tudo barato Cebola 3 real Mamão 2 real Banana 3 real É Barato Barraca do João tem coisa barata hoje, ó Tem, ó E aquelas correturas também, irmão É Temos, ó Gigilim, mostarda Gigilim tá danado, rapaz Olha aí Olha aí a barraca do João aí, viu? Aqui tem cebola, tem tangerina 1 real e 50 Cebola 1 real e 50 Tangerina 2 real E esse pacote de tomate Tu botou a coma aqui? 3 conto 3 reais, hein? Corante, ó Primeira qualidade 15 real 15 real 15 real A peça da chega tá vermelho é demais Vão ainda caba aí Meio litro de farinha aí dentro Não, mas aqui é boa Coisa boa Tem que vender coisa boa É, vão aí 20 colorau de 15 real Bicho, é Se botar só um tiquinho, ó Já Tem pera, né? Mas tá bom, irmão O senhor Gerardo Souza aí Lá no Rio de Janeiro Falou que tá chegando aí Ó Pessoal aqui direto da feira de carnaval Boto aqui na No sacolão Das verduras aqui Do seu Antônio, né? E... Eu mostro aqui As variedades que ele tem aqui No sacolão dele Primeiro começa Essas melanciazonas grandes aí Bonitas Que vem lá do Campo Maior Aquelas de lá? Muito boa Boa E o cara disse que Só não é feita de mel Mas tem um gosto de mel E aí tem até Meu amigo Luiz Aqui que tá aqui do lado Aqui, ó Olha, ó Tá de olho Numa delas aí Vai comprar uma, seu Luiz? Olha aí, viu? Tá pra lançar a cabeça Que vai Pra quem não conhece Aqui é seu Luiz Capirote Aqui do Do bairro Beira Rio Beira Rio O veterano do Beira Rio Ele é que é Você ainda joga bola aí, seu Luiz? Nem de cara Ah, não joga mais bola não Pois é, aí seu Luiz Joga mais bola aí Seu Antônio aí tem Uma variedade de produtos Eu vou só mostrar aqui Aí tem cebola Da branquinha Da vermelhinha Tem aqui cenoura Tem batatinha, tomate Cajá E ali do lado ali Tá recheado Aqui tem mamão Mamão é Maçã Goiaba Temos aqui Limão Laranja Abacaxi Abóbora Mamão Manga Maracujá E mais mamão E batata doce E aqui na parte de baixo Temos aí Girimum aí Isso é uma abóbora Girimum da roça É, para ir aqui Do lado ali Temos ali Pimentão Peterraba Manana Chuchu E a parte ali Do cheiro verde Temos ali cheiro verde E alcoás Aí seu Antônio Isso é o Antônio É frumenguista Mas é isso aí galera Vocês gostam dos meus vídeos aí Um alô aí Para o seu Denis E a dona Wanda Lá no sítio Caldeirão Lá em Pernambuco O pai do Rafael Curtindo meus vídeos lá Muito obrigado E também A toda a galera Que gostam dos meus vídeos aí Em Brasília Luar lindo Seu Roberto Furtado Dona Ana Lúcia E seu esposo E seus filhos Muito obrigado Curtindo meus vídeos Dona Nazara Neto Lá em São Paulo Curtindo meus vídeos Muito obrigado Alô Leandro Abreu e Ana Dona Ana Paula Lá no Rio de Janeiro Tem um rapaz ali também Olha aí Mandando alô para a galera E seu Antônio aqui Com o dono Alôzão com o Orlando E a imaculada lá no Rio de Janeiro Um abraço para ele Olha aí Mas é isso aí Falou com o Valdir É o Paulinho Olha aí Viu Seu Antônio Manda aula para a galera Mas é isso aí pessoal E aí tem o pessoal lá em Brasília Que eu estava falando aqui E também o pessoal do Rio de Janeiro Que custa meus vídeos ali O Lidalmar O Célio O Asmar lá no São Cristóvão E os filhos do Seu Raim do Júlio Que eu não sei onde eles moram Mas é o O de Assis O Francisco O Antônio O César É isso aí Pessoal curtindo meus vídeos lá Muito obrigado Pessoal aqui Direto da feira de carnaval aqui Mostrando aí para vocês Mais ou menos O que está feito Está um pouco de vaga ainda Por causa da pandemia O pessoal pouco a pouco está voltando Por enquanto É o pessoal da cidade Está fazendo feira Né campeão Aí o moço aqui Que tem uma barraca aqui Que estou aqui de frente Aqui ó Falou que só o pessoal Da cidade está Trabalhando Não tem ninguém de fora Estão aqui A gente quer andar Uma espécie Para a galera da Serra Da Ibiapaba E o pessoal lá Do sítio Veneza Lá no Rio Bajara Né O pessoal que curtiu meus vídeos aí Ibiapina Tchanguá São bendito Muito obrigado Para as galera Que curtiu meus vídeos aí A gente vai finalizando O vídeo aqui Da feira de carnaval Né Gostei pouca coisa Porque as coisas são poucas Muita gente não quer aparecer Né É isso aí Muito obrigado Pessoal que está curtindo o vídeo aí Chega e compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser